Perigo eletrônico Tecnologia, seja em um bairro comum como o Limoeiro ou em uma cidade de ponta como o Metro City, ela é onipresente, facilita nossa vida, nos entretém e às vezes também nos irrita. A tecnologia está sempre se refinando, melhorando. Dia e noite, seguindo uma importante corrida, em busca da melhor versão de si. Mas a corrida da tecnologia tem seus perdedores. Esta peça já está obsoleta, hora de trocar. Assistente, livre-se dessas peças antigas. E esses perdedores podem sumir temporariamente, mas nunca de fato desaparecem. E se nada for feito, algum dia uma batalha contra os restos da tecnologia obsoleta terá que ser travada, se ainda restar algum lugar. Foi mal, eu estava terminando a lição. Opa, bem na hora. O Franja já mandou mensagem, perguntando onde a gente está. Visita a surpresa. Mas, acho que dá tempo de um beijo, antes da gente se encontrar com ele, né? Sempre. Muah! Ah! Está doida, Maria Cebola? Amor, não é a única que tem lição, viu? E a sua promessa? De me ajudar com o viveiro do Godofredo para a aula de ciências. Depois, Maria, agora estamos ocupados. Se eu tirar zero, a culpa é sua. Pelo menos o Godofredo estava dentro do jarro. O Franja falou o que ele quer com a gente, afinal. Não, só falou que era para nos encontrarmos com ele. Lá no heliporto, do Museu do Limoeiro. Disse que era uma surpresa. E aí, galera? Tudo de boaça. Nenhuma nuvem de chuva no céu. Que surpresa é essa, afinal, Franja? Pelos meus cálculos, deve aparecer a qualquer momento. Eu estou vendo! Estou vendo! É um OVNI? Um UFO? Nada a ver. É Drone que faz isso aí. Ah! É daqueles aviões que escrevem mensagens no céu com fumacinha? Que romântico! Eita! A Marina vai adorar. Nã... Não! Eu... Ele não está escrevendo mensagem, não. Está voando de um jeito esquisito. Parece que está caindo. Caindo bem aqui, em cima do museu. E da gente. Essa é a sua surpresa, cara? É emocionante, mas meio sem noção, hein? Esse treco vai transformar a gente em migalhas. Já era! Vamos virar geleia! Parem de falar de coisas que dão fome! Este é um momento de crise! Hein? O que é aquilo? Um cometa? Não! Astro! Tcharam! É o Astro Boy! Essa era a surpresa. Mas... Mas o que ele está fazendo aqui? Convidei o professor Oxano Mizu para anunciar sua mais nova invenção revolucionária aqui no Museu do Limoeiro. Achei que ele e o Astro iam gostar de voltar ao Brasil. Ele não parece estar curtindo muito a volta dele, não. Calma, professor! Eu pego o senhor! Aê, Astro! Mandou bem! Dá um autógrafo pra mim! Ei! Olha! Professor! Deixa comigo! Peguei! Professor Oxano, o senhor está bem? Vou... Vou ficar melhor depois de uma xícara de chá. Desculpe, professor. Se eu não tivesse pegado o carro de mau jeito, o senhor não teria caído. Você impediu uma colisão que iria ferir muitas outras pessoas, Astro. Mas, ainda bem que a Mônica estava por perto também. A Mônica e eu sempre trabalhamos bem juntos. Pode crer! Desde aquela treta lá na Amazônia. Nunca vou esquecer. Edições 43 e 44 da primeira série da revista. O Astro continua o robô mais fofo do mundo. Sempre preocupado com todos. Deve ser porque o reator dele é em forma de coração. Vai ver é isso o que falta nas invenções do Franja. Que vivem explodindo e saindo de controle. Ei! Eu ouvi isso! Eu devia saber que um simples carrinho voador não daria conta de fazer a viagem de Metal City até aqui. O que tem de simples em um carro voador? Pessoal, não é por nada, não. Mas eu acho que o carro não pifou sozinho, não. Parece que tem alguma coisa presa lá dentro. Mas o carro tem uma fuselagem impenetrável. Impossível algo ter entrado enquanto estávamos no ar. Olha o que fez com a carroceria. Seja o que for, deve ser perigoso. Preparem-se. Vou abrir. Oh! Ai, que bom! Não aguentava mais ficar aqui dentro. Estou tentando sair há horas. Por que não abriram logo? Mas... Mas é... É... É uma menininha! Não! É uma robozinha! Essa é minha irmã Uran. E... Irmã? Sim! Ela foi desenvolvida para o astro saber como é ter relações familiares. E descobri que elas dão muito trabalho. Ô professor, mas o astro não foi criado por aquele cientista do mal, o doutor Tenema? Eu soube que ele construiu o astro para substituir o filho, depois de um acidente trágico. Mas acabou abandonando o astro quando viu que ele tinha personalidade própria e não era uma cópia. Como assim ele tem uma irmã? Ah! Mas a Uran não é projeto do doutor Tenema. Fui eu quem a construiu. Oh! Eles são tão similares! Tentei seguir ao máximo o design que o doutor Tenema projetou para o astro. Mas não pude reproduzir os mesmos poderes. O Uran não possui dispositivos de voo, ataque ou sentidos aguçados. Ela é uma gracinha! Muito prazer, Uran! Prazer! Ah! Mas consegui deixá-la quase tão forte quanto o astro. Isso explica as marcas no carro. Uran, cuidado! Eu só estava sendo educada como você me ensinou. Não falei que era só esperar no laboratório que a gente voltava em alguns dias. Mas ficar lá sem vocês é muito chato. Também quero viajar, conhecer lugares novos. Então me escondi aqui, quando vocês não estavam vendo. Pelo jeito, ela não teve problema nenhum em vir como bagagem. Ah! Então é assim que são os robôs aqui, deste país. Esses dentões servem pra quê? Abre latas? Como é que é? Ela não é roboura. É a Mônica, de quem eu falei pra você. Que mal educada, gritando assim, pler. Eu? Sou mal educada? Ora sua! Dentões? Of! Pestinha! Pelo menos o meu cabelo não parece um capacete. Eu não teria tanta certeza disso. Uran, se quiser ficar por aqui, tem que se comportar. Ah, irmã do astro é fortona, temperamental e quer tudo do jeito dela. Parece até alguém que eu conheço. Eu não sei do que você está falando. Professor, o senhor acha que o carro tem conserto? Do jeito que os circuitos foram danificados, vamos ter que voltar de avião mesmo. E por causa de quem, né? Bom, se não prestar pra mais nada, então é melhor jogar fora. Deixa comigo! Não! O que você fez? Eu só estava tentando ajudar, como uma menina bem comportada. E ela abriu uma cratera na frente do museu, bem no turno em que eu sou o responsável. Vou ter que trabalhar uns 300 anos para cobrir o conserto. Sinto muito. Como representante do Ministério da Ciência de Metro City, eu me responsabilizo totalmente pelos danos. Uran, não é assim que se descarta componentes eletrônicos. Ainda mais um carro desses, que parece ter saído de Tawo. Foi você quem disse que era pra jogar fora. Ah! E só nessas horas que você é obediente, né? Como é difícil cuidar de irmãzinhas! Nem me fale! Não sabia dessa! Se não pode jogar eletrônico no lixo, como é que se faz? Na verdade, Cascão, Foi justamente para falar sobre isso que vinha ao Brasil. Não percam! Apenas hoje no Museu do Limoeiro. Hã? Doutor Oshanomizu, eminente robocista, fala sobre os perigos do lixo eletrônico. Bah! Que assunto mais chato! Olha só! Que coisa mais interessante! Nós, consumidores e produtores de tecnologia, temos que ser mais responsáveis. Estamos sempre trocando equipamentos por versões mais atuais. Mas o que fazemos com as peças antigas? Esse tipo de lixo não pode ser simplesmente jogado no meio ambiente. As peças possuem substâncias químicas que podem contaminar a água e o solo e causar doenças graves. Também são feitas de plástico, vidro e metais que levam décadas para se decompor. Esse tio não vai parar com esse papo, não? Não estou entendendo nada. Eu vim porque falaram que ia ter um robô. A chave para o problema é a reciclagem de eletrônicos. E estou trabalhando em uma solução viável para isso. Esse aí é o robô? Que zoado! E está quase na hora de eu entrar. Astro, não vai dizer que está nervoso? Você batalha e salva pessoas em Metro City todos os dias. Mas, desta vez, estou ajudando o professor. Não quero errar e deixar ele decepcionado. Chega desse papo deprê aí. Aposto que um monte de gente só veio para ver você. É só subir ali e ser você mesmo. Valeu, Mônica. Af! E agora, eu chamo ao palco o meu assistente, Astro. Que da hora! Aí sim! Não achei assim tão legal. Você tinha razão, Franja. Usar o Astro para chamar atenção foi uma bela ideia. É por isso que me chamam de gênio. Quero mostrar que tenho poderes legais também. O Astro nem sabe falar com animais como eu. Segura um daí, mocinha! O Astro me pediu para ficar de olho em você. Não acha que você já aprontou muito por hoje, não? Invasão. Já montou no Tiranossauro Rex. Tentou desenrolar o faraó Tutifrutio. E quase detonou com o Peter Cantropos. Eu só quero fazer coisas legais, como o Astro faz. Por que só ele pode fazer? Tadinha! Roubou ou não, ela é só uma criancinha. É, uma criança com o poder destrutivo de uma bomba nuclear. Ei, eu quero ver tudo o que você sabe fazer. Você mostra para mim? Então, você fala com os animais. O Fran já tem um cachorrinho que você precisa conhecer. E agora, vamos para o ponto alto da demonstração. Mônica, pode vir ao palco? Nossa, que geladeira velha! É uma das máquinas do tempo, que fiz aos 10 anos. O RecicloBolt que estou desenvolvendo não apenas identifica. Recolhe e separa peças eletrônicas descartadas. Como ainda consegue reaproveitá-las? Um braço novo? Obrigado, RecicloBolt. Impressionante o tal RecicloBolt. Mas, e o robô de orelhinhas aí? Ele voa, tem super força, atira. Mas, para que serve uma máquina de guerra em forma de pirralho? Para que? Eu sirvo? O astro é um robô com coração. Assim, ele pode saber como usar seus poderes, sem crueldade. Sei! Ou então, essa aparência inocente é só para esconder todo o seu potencial de destruição. Sua palestra foi muito útil, professor. Eu vim porque sempre gosto de saber mais sobre como o lixo pode ser uma ameaça para o ser humano. Esse... esse cheiro? Mas, acabei aprendendo muito mais. Capitão Feio! Quem? É tipo um super vilão daqui. Treta com a gente desde que éramos crianças. Socorro! Chama o Batman! A vigilância sanitária! Que nojo! Isso! Vão! Façam o meu trabalho sujo! Tio! Minha visão de raio-x mostra que a estrutura dessas criaturas é de resíduos orgânicos. O poder dele vem da poluição. Aí consegue criar esses monstros? Eles estão bem mais fortes e mais nojentos! Eca! Franja! Professor! Fujam agora! O astro e eu seguramos esses monstro-cojos! Sim! Sim! Capitão! Eu sei que você gosta de ser chamado de Capitão Feio. Mas também sei que meu tio está aí. Em algum lugar. O cara que já me salvou uma vez. Você só está confuso. Você só está confuso. Acha que está controlando esses poderes. Mas são esses poderes que controlam você. Você é melhor do que isso, tio! Eu sei! Aaaaaaah! Calma, Cascão! Estou aqui! Isso parece perigoso demais. Melhor se afastarem. Ma... 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 O senhor não ia embora sem falar comigo, ia? É muito feio ignorar um fã. Você tinha razão, Magali. O Bidu é mesmo muito fofo. Eu invejo você, Uran. Sempre quis saber o que os animais dizem. O Bidu está dizendo que apesar da sua cara de pamonha, você é legal. Cara de quê? Ei, o que está acontecendo? Socorro! Ataque de monstros! Professor! Astro! Uran! Não! Isso vai bombar no YouTube! Faltam poucos para derrotar agora. Viu só, Capitão Feio? É pra isto que eu sirvo. Para ajudar as pessoas. Aaaaaah! Hã? Esse grito parece o... Professor! A gente tem que... Sai da frente, bicho feio! Mas... Hein? Está doida, garota! Podia ter destruído o museu! Mas... Derrotei os monstros, tá? Professor! Por favor, esteja bem! Professor! Os monstros eram só uma distração. Ele só queria manter a gente ocupado para roubar o reciclo-bolt. Professor! Não cheguei a tempo para salvar o senhor. Se não consigo salvar as pessoas que são importantes para mim, para que eu sirvo? Of! Detesto chegar em casa e não ter ninguém me esperando. Tcharam! Bem melhor! É sempre melhor trabalhar quando tem uma plateia aí. Vejamos! Ei! Reciclo-bolt! Volte aqui! Agora! Bom garoto! Imagino que você adoraria me atacar com esses seus tentáculos. Mas aposto que o professor deve ter colocado diretrizes que impedem você de atacar humanos. Hehehe! Que pena para você! Mas não se preocupe! Você pode ser um robô patético agora! Mas logo vai se transformar em algo muito melhor! E pensar que eu nunca tinha dado valor para toda a matéria-prima que eu tinha por aqui! E, então, animados? Se tudo der certo, a família logo vai aumentar! Arf! Vocês podem ser bons servos, mas são péssimos para conversar! Professor Oxanomizu, depois que o Dr. Tênima me abandonou, você não só me acolheu! Astro! Quero apresentar uma pessoa a você! Eu a construí em segredo! É uma surpresa para você! Eu sou o Uran! Sou sua irmã mais nova, Astro! Que demais! Valeu, professor! Depois de tudo o que você passou, merece saber como é ter uma família! O que estão fazendo? Posso participar também? Claro! Venha! Eba! Eba! Que divertido! Pelo jeito, você vai ter muito a ensinar para ela, Astro! Professor, o senhor fez tudo por mim e, ainda assim, eu falhei com o senhor! Astro! Astro, por favor, não fique assim! Desça daí, vai! Não adianta ficar na bed! Até porque, não sei se o telhado do laboratório do Franja aguenta o peso de todas as suas peças de metal! Os médicos falaram que o professor vai ficar bem! Só precisa de um pouco de repouso! Astro, eu... Eu não estou só triste, Mônica! Eu estou bravo! Tão, tão bravo! O capitão feio atacou o professor e eu não consegui impedir! Não sei se sinto mais raiva dele ou de mim! Ah, Astro! Não exija tanto de si mesmo! É! Sentir raiva é apenas humano! Plano sujo! O importante é pegar esse sentimento e fazer algo bom com ele! Tipo, a gente se unir para sacar qual é a do capitão feio! Cascão, vai por mim! Também não gosto nem um pouco de ver ele fazendo coisas ruins! Turma! Vocês têm razão! O professor ia querer que a gente parasse esse cara! Isso aí! Vem, irmãozinho! Vamos deixar o professor orgulhoso! Podem começar contando de onde vieram aqueles monstros e... Urã, eu sei que você quer ajudar, mas tenho que pedir que você fique de fora disso! O quê? Por quê? O professor sempre disse que é minha obrigação como irmão mais velho proteger você! Eu já quase perdi o professor! Não quero perder você também! Tem certeza de que ela não pode ajudar? A Urã é bem forte! Mas ela é muito pequena, pode acabar se machucando e derrubando a cidade junto! E o viveiro do Godofredo? Agora não! E não saia de casa! Dá pra entender! Eu também não ia querer minha irmã se arriscando por aí! Não quero correr o risco de a Urã chegar perto de um vilão perigoso! A Mônica e eu temos mais experiência em enfrentar coisas assim! É isso aí! Nós dois juntos podemos muito bem dar conta disso! Bah! Eu posso ajudar o astro tanto quanto essa Mônica! Até mais! Au! 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 Ei! De onde você veio? É tão fofo! Suginho, mas fofo! Está sozinho? Eu também! A gente podia ser amigos! Quem precisa desses chatos, afinal? Isso mesmo! Minha criatura canina! Aproxime-se deles! Não perca nenhuma palavra! Preciso de informações para terminar as modificações no RecicloBoot! Com nossa conexão mental, tudo o que você vir, eu também verei! Já sei! Vou dar um banho em você! Vai ficar cheirosinho! Vou buscar umas coisas e já volto! Precisamos dar um jeito de localizar o RecicloBoot, galera! E pegar ele de volta antes que o feio use para alguma coisa ruim! Mas, o quê? É isso que não entendo! Para que o Capitão Feio quer um robô que recicla lixo eletrônico? Se ainda fosse um negócio que espalha? É isso! Vai ver! Ele quer reverter a programação do RecicloBoot! Para espalhar lixo, não recolher! Hum, isso até seria possível, mas... O RecicloBoot é muito pequeno para causar danos em larga escala! Tem capacidade limitada! Então, alguma hora a energia dele vai acabar? É isso aí! O RecicloBoot tem uma fonte de energia comum! Não é como o reator do astro, que é capaz de processar níveis atômicos de energia! Meu motor é de 100 milhões HP, para ser exato! Oh, é mesmo? É exatamente isso o que eu precisava saber! Muito obrigado pela informação! Aquele cachorro falou... É tudo o que eu precisava saber! Agora, meu fiel parceiro, pega! Vocês estão se iludindo! Se acham que podem me derrotar tão facilmente! Capitão feio! Essa criatura é coisa dele! E eu acho que ele está falando através dela também! Você! A culpa pelo professor estar no hospital é sua! O que podem fazer contra mim? Nem estou realmente aqui! Esta criatura é só um avatar físico meu! É melhor saírem daqui! A Mônica e eu cuidamos de... Não! Você insistiu para a gente ficar de fora no museu e o feio escapou! A gente fica! Como queiram! Vocês são tão inofensivos que dá pena! Eu só tenho que me preocupar com a dentuça e o pirralho de metal! Astro! Ligue suas turbinas! Não, não consigo! A lama se embrenhou pelos circuitos! Não se mexa, robozinho! Só preciso do seu reator! Só isso! O quê? Repita agora! Que só a Mônica sabe enfrentar monstros! Seu... Seu monstro! Preciso treinar frases de efeito melhores! Na verdade, nós sabemos exatamente como acabar com seus monstros feio! Cascão! Franja! Podem abrir o registro! Não! Mô, você está bem? Sim, sim, graças a vocês! É verdade! Obrigado, Cebola! Você quer sempre proteger todo mundo, Astro! Mas tem horas que é preciso saber receber ajuda! Ele estava disposto a arrancar o reator na forma de coração do Astro! De qualquer jeito! Por quê? Isso não é só feio, capitão! É horrível! Será que ainda resta alguma coisa do meu tio em você? Pelo menos, a gente se livrou daquele cachorro asqueroso! Se livraram? O que você fez com ele? Urã! Aquilo não era um cachorro de verdade! Era um monstro de sujeira disfarçado! N... Não! Já entendi que você me odeia, Mônica! Por isso me afasta do meu irmão! É sempre grossa comigo! Mas não precisava descontar no bichinho! Hã? Eu... Queria ser amiga dele! Só queria ter algum amigo por aqui! Urã! Ainda deve ter resquícios de sujeira nos seus circuitos! Precisamos fazer uma revisão em você antes que saia por aí! Urã! Eu não odeio você! Pirralhos insolentes! Vou conjurar um exército de seres de sujeira que... Ah! Estou fraco! Ah! Acho que usei demais meus poderes ultimamente! Preciso descansar um pouco! Para continuar trabalhando no meu projeto robótico! Porcaria! Entrada proibida! Eu não devia ter saído correndo daquele jeito! E agora? Onde estou? O professor bem que podia ter instalado um GPS em mim quando me construiu! E em que lugar nojento eu vim parar? Quanto lixo pelo chão! Em Metro City! Não é assim! Ah! Eca! Agora sim! Está aqui e vai me ajudar! Este lugar sempre faz com que eu me sinta bem! Ai, tio! Foi mal! Foi sem querer! Deixa que eu ajudo você! Desculpe! Eu... Pirralha irritante! Só me faltava essa! Uma segunda Mônica por aqui! Fique longe de mim! E não me chame de tio! Eu sempre acabo voltando pra cá! Não importa o quão fraco eu esteja! Este parque abandonado sempre faz com que eu me sinta melhor! Me faz pensar mais claramente! Mas nunca entendi o porquê! Isso são lembranças? Hã? Mônica, é a sua volta! Tá! Mas... Hein? Você? De novo? É isso aí! Acha que pode me comparar àquela dentuça chata e cair fora? Por causa dela! Desde que chegamos nesta cidade, o astro não liga mais pra mim! Astro? Isso! Astro Boy, meu irmão! Eu sou Urã! Ora, ora! Eu devia ter notado a semelhança! Uma aparência inocente que esconde todo um potencial de destruição! Pode me chamar de feitoso! Pelo jeito, temos muito em comum! Também acho essa Mônica muito irritante! É mesmo? Aquela mandona não me deixa fazer nada! Só sabe atrapalhar a alegria dos outros! Sou obrigado a concordar! Que pena que a dentuça estragou sua viagem! Você deveria aproveitar para se divertir um pouco agora! Não é para isso que servem os parques de diversões? Mas esses brinquedos nem devem estar mais funcionando! Pode deixar isso comigo! Como será que o seu feitoso fez para esta lata velha voltar a funcionar? Brinquedos eletrônicos abandonados, sujos, quebrados! Ou seja, lixo perfeito para manipular com meus poderes! Preciso conquistar a confiança dessa garota robô! Ela é a chave para os meus problemas! Se ela é irmã do astro, deve ter um coração reator igual ao dele! É a fonte de energia de que preciso para o meu projeto! Só tenho que dar um jeito de convencer a pirralha! Com essa força toda que ela tem, não vai ter como obrigá-la a ir comigo! Ah! Buraco no trilho! O quê? Não! Ele... ele voa? Ei, garota! Seu reator! Digo, você está bem? Você tem poderes! Ajuda pessoas! Você é como meu irmão! Você é um herói! Obrigada por me salvar! Não! Não! Não encoste! Eu... Capitão Pitoco ao resgate! Hahaha! Tio, você é meu herói! Meu super-herói! Que pensamentos são esses? Por que me fazem sentir saudade? Ei, tio! Você está bem? Sim, sim! Sim, sim! Acho que é a primeira vez que me sinto tão bem em muito tempo! Ai, desculpe! Eu chamei você de tio! Já falou que não quer que eu chame você assim! Não! Tudo bem! Pode chamar! Então, vem, tio! Tem um monte de outros brinquedos que eu quero usar ainda! Acompanhar essa menina é mais divertido do que eu pensava! Até parece que já fiz isso antes! Em tempos passados! Tempos melhores! Ah! Quase esqueço o meu objetivo! Bom, pelo menos voar até aqui foi emocionante! Sempre quis saber como é! Se eu tivesse mais poderes, aposto que o astro não me acharia inútil! Mas o lixo faz com que me lembre! Hã? Tio? Você está legal? É isso que você quer? Porque eu sei como pode conseguir! Jura? Como? Eu sou o Capitão Feio e tenho um plano para concluir! Venha comigo! Quero mostrar um projeto em que estou trabalhando! Por que a gente está aqui? É tão feio e fedido! Ah! É que o meu projeto é tão especial que não cabe em qualquer lugar! Consciência! Consciência! Tudo o que você precisa fazer é se conectar a ele! Isso é incrível! Imagina só a cara do astro e do professor quando me virem! Obrigada, tio! Ninguém nunca fez nada assim por mim antes! Você é o meu melhor amigo! Amigo? Urã! Urã! Talvez você... Hã? Não! Ah! Ele funciona! Ter um amigo é bom! Mas ver o meu plano dar certo é tão bom quanto! Urã! Urã! Cadê você? Astro! Encontrou alguma coisa com sua visão de scanner? Nada! Sou um péssimo irmão! Devia ter cuidado melhor da Urã! Não! A culpa é minha! Fui impaciente demais! Não percebi que estava fazendo ela sentir-se excluída! Foi o que tentei falar! Umas 60 páginas atrás! Desculpa, Astro! Não encontrei ela em lugar nenhum! Nem eu! Nossa! Onde essa menina se meteu? Ué! Anoiteceu! De repente! Galera! Olha só aquilo! Robô gigante! Bom, não é exatamente uma novidade nesta revista! Ih! Olha quem está ali no ombro do Meshia! Astro! Vamos bater um papo com o feio! Cara a cara! Galera! Ajudem a afastar as pessoas daqui! É pra já! É hoje que transformarei o mundo em meu lixão particular! Começando pelo bairro do Limoeiro! Af! Cara! Que frase de vilão mais clichê! Tá precisando ler uns gibis melhores, hein? Hehe! Já esperava que fossem aparecer! Apreciando as melhorias que fiz em seu ridículo reciclobote? O que você fez com a invenção do professor? Incrementei algumas peças! Mudei suas diretrizes para sujar em vez de reciclar! E deixei ele muito mais perigoso! Hã? Astro! Acorda! A gente vai virar patê! Mônica! Ufa! Calma, Mônica! É preciso mais que um tabef para me derrubar! Mesmo assim, com aqueles tentáculos, talvez o melhor seja tentar um ataque à distância! Ah! O robô! Sente! Vocês acham que isso é suficiente? Hahaha! Sucatabote! Conserte-se! Ele ainda pode usar eletrônicos para fazer reparos! Mas agora ele também tem outras habilidades! Sucatabote! Soco à distância! Errou! E quem disse que eu estava mirando em vocês? Ah! Ele vai acertar aquela casa! Não vai não! Você tenta parar o punho! Eu tiro as pessoas daquela casa! Aê! A gente consegue tudo quando trabalha em conjunto! Trabalho em conjunto! É isso! Já sei como parar esse robô! A gente precisa arrancar aquilo dele! E eu sei exatamente como! Insistem em nos enfrentar? Sucatabote! Sucatabote! Intercepte o astro! Eu disse intercepte o astro! Intercepte! Intercepte, idiota! Capitão feio! Capitão feio! Por mais que você tenha agido de forma horrível! Você ainda é um ser humano! E é meu dever proteger os humanos! Onde? Onde está? Eu preciso! Procurando está aqui? Mandou bem, Mo! Sem o headset, o feio não pode mais controlar o robô! Talvez esse seja o problema! Mas... Mas... Achei que ele só obedecia a ordens! Como está se movendo sozinho? Não sei! Mas vou fazer o que for preciso para que ele pare! Aaaaaaah! Esse robô tem voz de menina! E... Essa voz, eu estou reconhecendo! É a Urã! A... A gente estava tão focada em derrotar o robô... Que nem pensou que só uma coisa podia estar fornecendo energia para um autômato desse tamanho! O coração da Urã! O feio não conseguiu o meu, então pegou o dela! Mas você é um lixo mesmo! Como pode fazer isso com uma criança? Sucatabolti está fora de controle! Precisamos tirar ela de lá agora! Eu sabia que você era capaz de coisas ruins, mas nunca imaginei que seria capaz disso! Mas... Mas ela devia estar inconsciente, lá dentro! Não sei o que aconteceu! Ela é só uma criança e estava chateada, com raiva! Se ela está inconsciente lá dentro, as emoções negativas dela devem estar controlando o robô! Ela não sabe o que está fazendo! Mas o coração da Urã não é tão forte quanto o meu! Se continuar assim, ela vai sobrecarregar! Eu não sabia disso! A gente precisa fazer ela acordar, antes que ela exploda, com o robô e a cidade! Mas do jeito que o robô está, nem consigo me aproximar dele para resgatá-la! Falem com ela, pelo headset! Não ligo para a cidade, mas não quero que a garota se machuque! Falem com ela, acho que a Urã só precisa de compreensão! Tio! Urã, por favor me escute! Você tem razão em estar chateada! Eu errei! Devia ter dado uma chance a você! Ter explicado como controlar sua força, em vez de me irritar! Acho que somos bem parecidas mesmo, tanto na força quanto na teimosia! Mas, por isso mesmo, devia ter sido mais compreensiva! Irmãzinha, eu só queria proteger você! Não queria que se sentisse de lado! Eu não trocaria você por ninguém, nunca! A Mônica é como uma irmã mais velha para mim! Mas você sempre vai ser minha irmã mais nova! Minha família! Urã, me desculpe! O que aconteceu? Onde estou? Estava tendo um pesadelo horrível! Você ajudou a gente! Por quê? Eu também já tive uma família um dia! Mas, se acha que isso apaga o mal que fez, está muito enganado! Agora você vai se ver comigo! Lamento, Dentúcia! Terá que ficar para a próxima oportunidade! Ele usou os poderes para apodrecer o chão e escapou para variar! O Godofredo está dizendo que a casa nova está do jeitinho que ele queria! Ótima maneira de usar seus poderes, Urã! Valeu pela ajuda, gente! Principalmente você, irmãozão! De boa! Depois dessa história toda, eu achei que devia passar um pouco mais de tempo com você, maninha! Urã! Olha! É o professor! Cascão! Você está bem depois de tudo que o Capitão Feio aprontou? Quer saber, Magá? Estou sim, apesar de tudo! Pelo menos agora eu sei que o meu tio ainda está ali, em algum lugar! Professor, que saudade! Também senti falta de vocês! Que bom que o senhor está bem! Obrigado por ter consertado o carro, Franja! É assim que a gente cuida do lixo eletrônico! Não descartar nada sem ter a certeza de que tem conserto! Lamento muito tudo o que aconteceu com o RecicloBolt! Não adianta fazer robôs se os humanos não aprendem, professor! É isso aí! Nós devemos encaminhar aparelhos para centros de reciclagem! Ou doar para quem precisa, em vez de jogar fora! Mônica! Você veio! Achou que eu ia deixar vocês voltarem para casa sem me despedir? Só fui buscar um presente para você, Uran! Para mim? Oba! Esta é a da Lila! Ter um coelhinho é ótimo para aprender a lidar com a sua força! Falo por experiência própria! Bem melhor do que sair jogando postes por aí! Hahaha! Que legal! Adorei! Ops! É, irmãzinha! Acho que ainda tenho muito a ensinar para você! Pelo jeito, somos ainda mais parecidas do que eu pensava! Até um momento! Tchau! 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 Obrigado.